Salve tropa! Bom tropa, gostaria de mostrar essa gaiola aqui a vocês Eu peço que tenha um pouquinho de calma aí que eu já vou mostrar como se faz o Dorminoco E é o seguinte tropa, essa gaiola aqui, ela é carnaúba Eu sei que tá parecendo tábua, mas ela é de carnaúba, isso mesmo galera A carnaúba foi totalmente afinada, dado esse modelo aqui, como se fosse uma tábuazinha, como vocês podem ver Mas é de carnaúba Eu curti bastante galera, esse modelo aqui, é um modelo novo Tem o arcozinho em cima, como vocês podem ver E é uma gaiola pra golinha, pra papacapim, pra chupacaju, pra esses pássaros assim, pássaros de pequeno porte Pois o passadorzinho dela, pequenininho, dois palitos, pássaro grande aí, acho que não passa não É uma gaiola indicada pra aves de pequeno porte, como golinha, esses pássaros assim galera E eu tô pretendendo botar uma maria fita nela, uma das minhas Estabocazinha de madeira, uma madeira que tem aqui na região A gente chama aqui de maimeleiro Quem é do Rio Grande do Norte aí deve conhecer esse pé Ficou faltando as travazinhas daqui ó Ainda não coloquei as travazinhas de forro O forrozinho foi de frande, ou metalon, não sei como vocês chamam Mas o ideal aqui galera, seria PVC Mas mais na frente eu posso mudar Então já deixa aqui embaixo galera, o que vocês acharam dessa gaiola aqui Eu posso tá trazendo mais assim galera Agora gaiolas pequenas, eu acho que uma gaiola grande nesse modelo aqui ela vai durar menos Pois os talos ficam finos como o tábua né Então, mais gaiolas pequenas pra chupa caju, pra tisil, essas gaiolas assim eu posso tá trazendo aqui Em vários modelos, arqueadas assim E no momento vocês estão me pedindo muito a gaiola galera É a gaiola de tisil, é a gaiola de sabiá E eu vou trazer galera A de sabiá é o seguinte, eu vou trazer quando eu pegar mais talos Porque os talos que tem aqui não dá pra aproveitar muito E a gaiola de sabiá, como ela é grande, precisa de um talozinho mais bacana né Mas eu vou trazer galera Podem ficar despreocupados aí Deixa eu mostrar como tá o fundozinho dela aqui ó Aqui vocês vão tirar a prova que é a carnaúba mesmo Tá vendo aquela Aquela raspagemzinha que a carnaúba tem embaixo Na parte de baixo dos talos E muitos de vocês galera, me pediram pra eu trazer um vídeo ensinando como fazer um durminhoco Aqueles que vocês viram aí no voador do vídeo anterior Então bora simbora Bom galera, tô com um pronto aqui Esse aqui é do voador Inclusive se você ainda não assistiu esse vídeo, clica no cardzinho aí acima Que você já vai cair na parte 1, beleza? Então bora lá Ele é super fácil galera de fazer Não tem nada de difícil nele não É só carnaúba Um preguinho pequenininho E uma cola Pode ser qualquer cola que vocês tiverem aí Vocês vão pegar um pedaço de talo de carnaúba Vão medir aqui ó A espessura da maia da gaiola de vocês Vocês tem que deixar passando uma coisinha Que é pra poder fazer as carvas E vão cortar aqui ó Ou do tamanho que vocês quiserem Eu vou cortar aqui Depois de terem cortado galera Ele vai ficar assim ó Como vocês podem ver Vocês vão pegar uma faca em seguida E vão tirar essa cascazinha aqui Da parte de cima ó Que é pra facilitar a entrada do prego Assim galera ó Acabei de tirar aqui ó E em seguida depois que vocês tirarem É só acertar com a faca ó Dá mais uma raspadazinha aqui ó Desbastando um pouco Desse jeito aqui Pronto galera Atrás vocês podem dar uma raspadazinha ó Nesse lado aqui Essa parte já está quase pronta Agora vocês vão pegar uma serra Uma serrinha dessas amarelas Vocês podem tentar fazer com a faca também Mas eu aconselho fazer com a serra E vão fazer uma carvazinha aqui ó Já vou mostrar a vocês como é essa carva Pronto galera A carvazinha é assim Não tem segredo galera Eu sugiro a vocês que façam com a serra Pois é mais fácil Bom galera Depois que vocês fizerem a carva Essa parte aqui já está praticamente pronta Que é a que vai encaixar aqui ó Nos palitos Na maia da gaiola Agora galera Novamente Vocês vão precisar do pedaço de talo Desse daqui que a gente cortou E vocês vão afinar ele Arredondando ele Deixando ele fino Como esse daqui ó Redondinho assim ó Como vocês podem ver Eu vou afinar o meu aqui Para vocês terem uma noção De como vai ficar Bom galera Vai ficando assim ó Essa parte aqui Que nós vamos utilizar Agora eu vou cortar ele aqui Vocês podem cortar do tamanho Que vocês quiserem Pronto galera Agora a gente vai fixar Essa parte aqui Nessa daqui que a gente fez Mas antes galera Eu gostaria de dar uma dica a vocês Se o pássaro de vocês For pequeno Vocês podem deixar fininho Da finura de um palito de churrasco Mas se for para um pássaro maior Vocês podem deixar um pouquinho grosso Aí é critério de vocês Pois o pássaro galera Quando ele senta no dorminhoco Ele gosta de travar o pé completamente Ele se sente mais seguro assim ó Então eu sugiro para vocês aí Fazer da grossura que vocês quiserem Agora galera Vocês vão pegar um prego pequeno Como esse aqui E vão colocar aqui ó No meio Na parte que vocês quiserem Eu sugiro colocar no meio Mas pode ser aqui embaixo Aqui em cima Isso aí é critério de vocês Eu vou pôr o meu aqui no meio Para ele sair aqui desse lado Pronto galera Vai ficar assim ó Depois que ele passar Agora vocês vão pegar essa partezinha aqui E vão colocar ela aqui ó Empurrando com a mão Ele vai entrar Se você estiver fazendo com carnaúba Pronto galera Vocês vão empurrar ele até aqui ó Vocês podem empurrar ele torcendo Fazendo esse movimento aqui E agora vocês vão utilizar Uma cola Pode ser qualquer cola Cola de madeira Cola Superbone Eu gosto da Superbone Porque ela cola rápido Então eu vou pôr um pouco aqui Pronto galera Tendo feito isso Tá pronto galera O dorminhoco está pronto Vou colocar aqui na gaiola Para vocês verem Como vai ficar Ele vai ficar mais ou menos assim Bom galera Eu coloquei ele aqui Deixa eu arrumar a posição certa dele aqui E vou mostrar para vocês Como ficou ó Esse puleiro vai sair Esse puleiro de cima Aí vai ficar só o dorminhoco Então galera Espero ter ajudado vocês aí É só prestar atenção galera Que dá certo Vocês vão conseguir fazer E é isso galera O vídeo foi esse Muito obrigado Quem assistiu até aqui Um forte abraço aí Para cada um de vocês Tamo junto galera E é nóis